STJ considera melhor interesse da criança e mantém decisão que deu guarda unilateral ao pai. No caso julgado pela terceira turma, o pai entrou com uma ação com o objetivo de obter a guarda da filha. Isso porque a mãe da criança estaria praticando alienação parental. Em primeiro grau, o juiz concedeu a guarda compartilhada, mas determinou que a criança ficasse morando com o pai. O pai estabeleceu regime de visitas maternas e se a mãe fizesse tratamento psicoterápico, essas visitas seriam ampliadas. Pai e mãe recorreram da decisão. O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o recurso do pai e estabeleceu a guarda unilateral da criança em favor dele. Entre outros elementos, o TJ levou em conta as declarações de profissionais, no sentido de que a criança preferia ficar com o pai porque sofria com um tratamento inadequado na companhia da mãe. A mãe entrou com um recurso especial no STJ. Alegou que, pelo Código Civil, a guarda compartilhada não está condicionada à possibilidade de convívio amistoso entre os pais. O ministro Vilas Boscoeva, relator do caso, explicou que a guarda compartilhada foi adotada pelo sistema jurídico brasileiro como modelo prioritário. Entretanto, no momento de decidir sobre o tipo de guarda, o juiz deve considerar o princípio constitucional do melhor interesse da criança, que pode levar, inclusive, ao estabelecimento da guarda unilateral. Com esse entendimento, a terceira turma manteve o acordo do TJ de São Paulo, que fixou a guarda unilateral da criança para o pai.